É que se ajeita muito, pra não ter uma posicionada. Marc Benes, Marc Benes, número 2, número 2. A minha festa achava que eu tava lá. Ih, caralho, viu que ele lançou? Só faltou lançar a cara do tapinho. Tapa no ar e vai. isibe, Marc? Cá. Vamos lá, Marc! SNEH ENGADEH walter. No, não, Marc. Transporta em thorntto na hats. No Chan. Jornalista 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 Jornalista